Então, o cara tava falando de como ele compôs o tema principal da série. E é um tema muito legal. Ele é meio sinistro, só que ele tem um beat, tipo, no piano, assim. Só que qual que é o lance? Ele fala, ele tá explicando, né? O que ele usa e tal. Ah, mas eu tô nessa escala aqui. Só que essa nota aqui da melodia... Não tá no campo harmônico lá, tá ligado? Ele fala assim, essa nota é errada. Se a gente parar pra ver certinho, Ela tá errada, ela não era pra estar aqui. Você lembra o nome do compositor disso aí? Puta, não, mas coloca Succession Team. Pode deixar que eu procuro aqui, Rafa, já te falo. É, tá bom. Olha lá. Então, ele fala isso. E eu acho que faz muito sentido, assim. Porque é aquele negócio, né? Tipo, se você tem os lugares que você já sabe que não é pra tocar, você pula. E, às vezes, pode, nesses lugares errados, pode estar algum tempero diferente. Pode estar um clima que você não esperava, mas é que é interessante. Então, pra mim, eu não vejo regras, assim. Pra mim, se soar legal, é o suficiente. Só que o meu gosto, às vezes, é meio dark, é meio esquisito. Sim, o legal, quando você diz legal, é o legal pra você, que é o seu crivo. Que é o mais importante. É isso que eu falo. Desenvolver um crivo, um pessoal, forte, consistente. Consistente, tipo, o crivo não é só um gosto, não gosto. O crivo é uma série de coisas que você vai juntando ali pra balizar, né? Sim. Isso é o mais importante pra você, vamos dizer, se construir como um artista, um cara original, um cara que... Tem alguma personalidade, né? Que tem alguma personalidade, né? Sim, concordo. E é muito vago pra quem não tem esse papo. É, então. Esse papo é tipo assim, ó... Para, ué. Exato. Rafa, o compositor... Deixa eu copiar aqui os caras. Desculpa. O compositor é o Nicholas Breitel. Ah, não. Não, acho que não. Ah, pra mim apareceu a mesma coisa. É, compositor... Aqui, segundo o Google... É, pra mim apareceu também. Tá dizendo que o criador e o compositor é o Nicholas Breitel. Pode ser. Pode ser o que... Tá. Eu achei que era outro nome. E aí, de repente, tem um vídeo dele explicando isso aí. Exato. E ele tá explicando o tema, né? O motif... O motif. Do tema, assim. Da onde surgiu, por quê... E muito inspirado. E aí, tipo, ele fala da inspiração. Tipo, pô, a gente tá falando de uma família que, ao mesmo tempo, eles vivem num rolê de bilionários. Tudo é muito elegante, muito não sei o quê. Só que, ao mesmo tempo, é triste porque eles não têm uma relação familiar. É amorosa, assim, afetiva, forte. Então, ao mesmo tempo que é um negócio elegante, também é esquisito. Porque é meio torto, assim. E também tem uma junção de o velho com o novo, né? No caso do cara... Eu acho legal esse conceito de como o cara chega, né? Nesse... Nesse... Tipo, buscando uma direção pra fazer a coisa. Tipo, o velho é o tiozão que tá pra se aposentar e o novo são os filhos que tão tentando, né? E ao mesmo tempo... Então, nessa, o cara coloca um negócio meio de piano, que é piano meio clássico. Só que tem um beat por trás. Tá ligado? Entendi. Com meio saturado, assim. Ou seja, é tipo um negócio que faz totalmente sentido. Sim, que legal. Quando você para pra pensar... E aí, voltando naquilo, né? No final das contas, o cara meteu umas notas lá que nem tava no campo harmônico. E soou muito característico, assim. Deu super certo para o conceito do negócio. Entendeu? Entendi. E você ouve a trilha, você fala... Nossa, isso aqui é muito legal. Dá pra você ouvir horas, assim, saca? Tanto que a trilha inteira, os caras usam o mesmo motif pra destrinchar, né? Que nem trilha de filme normal. Esse mesmo tema, eles destrincham em, sei lá, 300 variações. Uma que é mais rápida, outra é mais lenta, só no piano, como se fosse um negócio épico. O outro é mais, tipo, correria, só que é o mesmo... sempre o mesmo motif. Que legal, cara. O mesmo tema. Outra é mais orquestrado, só que é a mesma coisa. Então é lindo de ver, assim. Queria ouvir, cara. Queria ouvir. Ouçam. Ouçam. Muito bom. Quem não ouviu, hein? Então é isso. A gente tá aqui no... Agora a gente conseguiu matar um monte de assuntos. Conseguimos. Eu acho que não tem nenhuma ponta solta por enquanto. Namastê. Namastê. É.